Música Foi divulgada uma nova pesquisa eleitoral de intenções de voto para a presidente da República, Genial Quest. Vamos ver então os resultados do primeiro turno da pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos. O ex-presidente Lula, do PT, lidera com 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida com 32%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 5%. André Janones, do Avante, tem 2%. Simone Tevitt, do MDB, também tem 2%. Pablo Marçal, do PROS, aparece com 1%. Vera Lúcia, do PSTU, e Emael, do Democracia Cristã, não pontuaram. Assim como Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, e Luciano Bivar, do União Brasil, e Leonardo Péricles, do Unidade Popular, que também não pontuaram. Indecisos são 6%, brancos, nulos e não vão votar, somam 6%. A pesquisa Genial Quest também testou as intenções de voto em possíveis cenários de segundo turno para a presidência. Numa disputa entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente aparece com 51% das intenções de voto. O presidente tem 37%. Brancos, nulos ou não vão votar, somam 9%. 3% são indecisos. Entre Lula e Ciro Gomes, o petista também tem 51% contra 27% de Ciro. Brancos, nulos ou não sabem ou não vão votar, aliás, são 19%. Indecisos, 3%. Num segundo turno, entre Lula e Simone Tebet, o ex-presidente aparece com 55% das intenções de voto. Tebet, 22%. 20% brancos, nulos ou não vão votar. E 4% são os indecisos. A pesquisa foi registrada e protocolada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02546-2022. Foram ouvidas 2 mil pessoas entre os dias 28 e 31 de julho. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. E a gente traz também um recorte importante. Nas últimas pesquisas, a gente estava acompanhando qual seria o impacto do Auxílio Brasil com R$ 200,00 a mais. E também da redução do ICMS. Vamos aqui para o telão, que a gente traz para vocês, portanto, esse recorte feito pela Genial Quest também nesta mesma pesquisa. Olha só, elas perguntaram quais são as chances de votar em Jair Bolsonaro com a redução do ICMS. Primeiro, para 33% dos entrevistados, a redução do ICMS aumenta as chances de voto em Bolsonaro. Está aqui. Outros 33% disseram que não faz diferença. Para 31% dos pesquisados, Bolsonaro reduziu o ICMS e diminui a chance de voto nele. 3% não souberam responder. Perceba que está praticamente aqui, ó, nivelado com relação à possibilidade de mudança de voto. Agora, quando a pergunta é o aumento do Auxílio Brasil, as chances de voto em Bolsonaro mudam. Então, aqui, ó, para 24%, aumenta a possibilidade de voto em Bolsonaro. A maioria, 46%, diz que não faz diferença ter R$ 200,00 a mais ali no Auxílio Brasil e que isso não garante o voto em Jair Bolsonaro. Para 28% dos entrevistados, diminui a chance de voto em Jair Bolsonaro por conta do aumento no Auxílio Brasil. E 2% não souberam responder ou não responderam.